Item 17. Processos 48.500.0022.83.203.45.0022.84.203.16.0022.85.203.71. Recurso administrativo interposto pela Hidroelétrica do Norte do Brasil A.C.A. e Hidronorte em face dos espaços 3.576.2011, 3.577.2011 e 3.578.2011 SGH ANEL emitidos pela Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos SGH, que transferiu para a condição de inativos os registros para a elaboração dos projetos básicos das PCHs Cachoeira Grande, Trapiche e Varador. Relator e diretor Edivaldo Alves de Santana. Aviso que haverá sustentação oral. Em 16 de 6 de 2003, a Hidronorte solicitou registro ativo para a elaboração dos projetos básicos das PCHs Cachoeira Grande, Trapiche e Varador, todas no estado do Amapá. Em 16 de 7 de 2003, por meio de ofício, a SGH efetivou como ativo o registro para a realização dos referidos projetos básicos. Em 16 de 12 de 2003, a empresa protocolou os projetos básicos das PCHs Cachoeira Grande, Trapiche e Varador. O projeto básico da PCH Cachoeira Grande, Trapiche, obteve a aceita em 16 de 2 de 2004, conforme o despacho 8.3 da SGH. Em 16 de 2 de 2004, o meio de ofício, a SGH tornou inativos os registros para a realização dos projetos básicos das PCHs Cachoeira Grande e Varador, em função de diferenças constatadas nos estudos cartográficos do Rio Caciporé, que constava do inventário aprovado. Em 23 de 3 de 2004, a empresa protocolou os projetos básicos das PCHs Cachoeira Grande e Varador, tendo em vista que as inconstitências foram sanadas, os quais obtiveram aceito técnico pelo despacho 298 e 299 de 2004. Em 5 de 5 de 2005, a SGH solicitou ao empreendedor a confirmação das distâncias do empreendimento em relação aos empreendimentos em relação à foge dos respectivos rios, por terem sido constatadas a diferença quando comparados os projetos com o inventário aprovado. A resposta, enviada em 27 de 5 de 2005, apenas confirmou os valores representados nos projetos básicos. Em 18 de 5 de 2005, a Hidronorte encaminhou a LP da PCH Trapiche, expedida em 12 de 4 de 2005, com validade de 180 dias. Em 6 de 6 de 2005, conforme memorando, os três processos foram encaminhados a SCG para a otorga, condicionada à apresentação da licença ambiental. Era o procedimento adotado na época, conforme permitiu a diretoria, por meio do despacho 173 de 99. Ou seja, dava-se a otorga sem ter projeto básico, sem exigir a LI. Em 3 de 8 de 2005, a SGH reiterou a solicitação de esclarecimentos feita em 5 de 5 de 2005, informou que, caso os valores do despacho de aprovação do inventário fossem confirmados, seria necessário o encaminhamento da ratificação dos estudos. A resposta de 19 de 8, mais uma vez, confirmou os valores representados nos projetos básicos. Em 5 de 8 de 2005, a SCG solicitou à empresa os documentos necessários para a otorga da PCH Cachoeira Grande. Em 18 de 11 de 2005, a empresa encaminhou parte da documentação solicitada. Em 22 de 2005, conforme eu fiz, a SCG solicitou a documentação complementar, que foi enviada em 6 de 2 de 2006. Em 23 de 2006, a SCG solicitou à empresa os documentos necessários para a otorga das PCH Cachoeira Grande e Varadou, os quais não foram enviados. Em 23 de 2006, a SGH solicitou o encaminhamento da licença prévia da PCH Cachoeira Grande e Varadou, que se encontrava vencida. Em 23 de 7 de 2006, a Hidronorte enviou o copo da licença prévia para as PCH Cachoeira Grande e Varadou, expedidas em 19 de 5 de 2006. Em 22 de 8 de 2007, conforme eu fiz, a SCG solicitou à divisão de recursos hídricos da Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Amapá a emissão da reserva de disponibilidade hídrica para as 3 PCHs em questão e, em 29 de 8 de 2007, solicitou à empresa a renovação das licenças ambientais prévias, que se encontravam vencidas. Um detalhe, a primeira LP foi emitida em abril de 2005 e as duas últimas, para cada usina, em maio de 2006. Na época, se convivia na ANEL com um processo de outorgue em andamento e outro de projeto básico, também em andamento. Em 6 de 9 de 2007, a Hidronorte enviou as cópias das LPs para as PCH Cachoeira Grande e Varadou, expedidas em 27 de 3 de 2007, e a licença de instalação para a PCH Trapiche, expedida em 9 de 4 de 2007. Em 3 de 3 de 2008, a empresa encaminhou cópia da LI e da Declaração Prévia de Autógrafo de Recursos Rídricos das 3 PCHs, ambas expedidas em 19 de 2 de 2008, com validade de 365 dias. Em 16 de 10 de 2008, a SCG solicitou à SGH providências necessárias à publicação do despacho de aprovação dos projetos básicos, tendo em vista o encaminhamento pelo empreendedor das licenças ambientais, de forma a dar continuidade à instrução dos processos de outorgue. Para o caso em questão, esse procedimento da SCG era desnecessário, pois a outorgue poderia ser emitida sem a aprovação do projeto básico. Porém, como já existia a LI, provavelmente a SCG quisesse ganhar tempo. Observe-se que, neste período, estava em fase final da aprovação da resolução 343 de 2008. Na mesma data, a SCG solicitou à empresa os documentos necessários para a autógrafo dos empreendimentos, que foram encaminhados em 25 de 11 de 2008. Em 23 de 10 de 2008, a SGH informou à SCG que, embora o empreendedor tivesse encaminhado o corpo das licenças ambientais, os processos encontravam-se em fase de atualização das análises, tendo em vista inconsistências detectadas em seus estudos cartográficos e topográficos. Em 22 de 2008, foi publicada a resolução normativa 343, que, em seu artigo 30, revogou o despacho 173 de 99, que permitiu a outorgue condicionada. Em 1 de 12 de 2010, por meio de memorando, a SGH consultou a SCG acerca dos projetos que ainda não tinham obtido a autógrafo, conforme estabelecido no despacho 173 de 99, e, consequentemente, não tinha projeto básico aprovado, o que os impedia de ser autorizados com base nas regras vigentes. Em resposta, por meio de memorando, a SCG informou a relação de 18 processos na condição acima, que foram enviados à SGH para reavaliação técnica, considerando as práticas vigentes referentes às análises do projeto básico, com foco nas disciplinas que assegurassem o adequado uso do potencial hidráulico. Em 31 de 3 de 2010, por meio de ofício, a SGH solicitou à Hidronorte a representação dos estudos cartográficos e topográficos para as PCHs em questão, de acordo com as diretrizes cartográficos e topográficos da ANEL, publicadas em sua página eletrônica na internet, visto que as inconstitências detectadas nos estudos apresentados possibilitavam a validação dos níveis operacionais e áreas alagadas. As diretrizes que lá constavam eram aquelas previstas nos anexos da resolução 343 de 2008, isso eu já não sei mais se é assim. Foi estabelecido o prazo de até 15 de 6 de 2010 para a entrega desses resultados. Aqui tem uma discussão se a avaliação feita pela SGH foi ou não retroativa, isso depois no voto talvez fique mais claro, mas eu proposito também, o motivo de ter deixado o processo para trás foi para tirar as referências que fazia nesse sentido, mas mais adiante eu explico melhor isso. Segundo a SGH, com a publicação da resolução ANEL 343 de 2008, que revogou o despacho ANEL 173 de 99, diversos projetos básicos anteriormente encaminhados para autógrafo acondicionado e que não chegaram a ser efetivamente autorizados, foram reavaliados tecnicamente, com vistas à adequação da disciplina definidora do potencial hidráulico, especialmente aqueles projetos com indícios de inconsistência em uma ou mais dessas disciplinas, notadamente nos estudos cartográficos, estudos hidrológicos e estudos energéticos. Em 9 de 6 de 2010, foi realizada a reunião na SGH para esclarecer os aspectos do ofício 962. Segundo a ata da reunião, a hidronauta ficou de revisar os projetos básicos da PCH inteira, de acordo com as diretrizes cartográficas de cartografia e topografia da ANEL, os quais seriam reavaliados tão logo fossem protocolados pela interessada. Em 10 de 6 de 2010, a hidronauta solicitou prorrogação de prazo para a entrega dos estudos até 15 de 1 de 2011, que foi anuído pelo ofício da SGH de 28 de 6 de 2010. Em 6 de 12, a hidronauta protocolou o segundo pedido de prorrogação do prazo até 15 de 7 de 2011. Esse pedido foi anuído pelo ofício listado de 2 de 2 de 2010. Coisa longa, mas tenham paciência. Em 6 de 4 de 2011, a hidronauta apresentou a complementação do estudo cartográfico e topografia das três PCHs aos técnicos da SGH, ocasião em que foi sugerido o transporte do marco oficial do IBGE para os marcos de plantação dos empreendimentos a título de conferência do trabalho constante dos projetos básicos. Também foi sugerida a incorporação de eventuais correções nos níveis altimétricos e a verificação da área de drenagem por meio da imagem AFSTA. Segundo o empreendedor, em reunião com esse relator, nesta data ele informou a SGH que necessitaria de mais tempo para cumprir as recomendações sugeridas pela SGH, o que teria obtido concordância por parte daquela área técnica. Assim, em 3 de 6 de 2011, a hidronauta solicitou a terceira prorrogação do prazo até 15 de 2 de 2011. Os motivos alegados foram que os serviços de campo não puderam ser desenvolvidos em consequência do período de chuva na região. Em 31 de 8 de 2011, o meio de nota técnica, a SGH apresentou a análise do prejuízo e concluiu por sua negativa. Assim, por meio dos 4 e 3 despachos registrados, não foram aprovados os projetos básicos, das PCHs que a Feira Grande, Trapiche e Varadoura, os registros foram transferidos para a condição de inativos, com fundamento no não atendimento dos artigos 8º e 12º da resolução 395 de 1998. Em 5 de 9 de 2011, a hidronauta protocolou recursos contra o despachos citados, requerendo suas revogações e a manutenção do registro ativo das PCHs. Em 16 de 11 de 2011, conforme nota técnica, a SGH manteve as decisões. Em 21 de 11, o processo foi amendo distribuído e em 14 de 12, recebi a hidronauta em reunião. Em 30 de 12, após a primeira avaliação, solicitei posicionamento da Procuradoria. Em 19 de 1, conforme parecer 26, a Procuradoria manifestou pelo conhecimento do recurso. Do ponto de vista formal, não vislumbrou a legalidade que pudesse ensejar a reforma da decisão, opinando pelo desprovimento do recurso. Em 26 de 3, portanto ontem, recebi a empresa reunião, que afirmou que foi surpreendido pela negativa de mais uma prorrogação, isso lá atrás, pois isso havia sido acertado com a SGH na reunião de apresentação dos projetos básicos, realizados em 6 de 4 de 2011. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Luiz Carlos Costa Filho, diretor da Hidronorte. Boa tarde, senhores diretores. Só resumindo o que o Dr. Edvaldo colocou, em 2003 e final de 2003 e 2004, que iniciamos todo o processo, através dos projetos básicos, nesse período, até 2007, final de 2007, início de 2008, cumprimos com todos os ofícios que a Nel mandou, inclusive já salientada pelo Dr. Edvaldo, e até chegando em fevereiro de 2008, onde já com todas as licenças renovadas, que por duas vezes a LI venceu, que no estado do Amapá, ela vence em 360 dias. Então apresentamos novamente a LI renovada da PCH Trafiche e, inclusive, as LIs das PCHs Varador e Cachoeira Grande. Nesse período, entendíamos que tivéssemos já, com todos os aspectos relacionados aos projetos básicos, entregues. Em outubro de 2008, através do ofício 1248 da SCG, nos foi solicitada toda a documentação para que apresentássemos as questões referentes às resoluções para encaminhamento para o Torca. Neste período, de outubro, em novembro entregamos toda a documentação. No período de novembro de 2008 a março de 2010, não sabendo porquê, nosso processo ficou parado por 16 meses. Quer dizer, a princípio nós estávamos aguardando a outorga dos três processos. Até nesse período fizemos tratativas até com a Eletronorte, em termos de associação, porque eles, por ser toda a linha de transmissão deles, tivemos até protocolo de intenção de negócio para fazermos, em termos de empreendimento, tratativas com financiamento de banco e tudo mais, porque imaginávamos que todos os processos estavam indo para a outorga. Surpreendidos, no segundo semestre de 2008, 2009, desculpe, em novembro de 2008 entregamos, em 2009, no segundo semestre, começamos a cobrança para ver dos nossos processos o que que estava acontecendo. Muito surpreendido, recebemos a informação de um ofício 962, em março, que os nossos processos estavam, tinham sido voltados para a SGH e tinham nos dados três meses para nós completarmos pela resolução 343 e, infelizmente, não sabíamos o que estava acontecendo, de forma nenhuma, fomos realmente surpreendidos. que foi solicitado, insistivamente, uma reunião com a SGH, no qual conseguimos efetivar essa reunião em junho, seis dias antes de terminar o prazo. Na ocasião, não tive a explicação do porquê dos 16 meses que ficaram parados os nossos projetos. Simplesmente, eu acho que foi até, teve a mudança de superintendente na época, e a explicação que seria que teria que se adequar à nova resolução 343. Nessa reunião, nós aceitamos, nós tínhamos duas opções, ou ficar discutindo o Guanel, ou aceitar que se adequasse à nova resolução. E, logicamente, pedimos uma prorrogação de prazo para podermos entregar. Foi dada essa prorrogação de prazo. Infelizmente, por dificuldades no Estado, não conseguimos entregar isso em janeiro, como o doutor Eduardo colocou, em janeiro que era o prazo de entrega. Foi solicitado uma nova prorrogação, que foi dada pela SGH. Com o processo pronto, fizemos uma reunião em abril de 2011, para esclarecer, e antes de protocolar o processo, fiz questão de fazer uma reunião com a SGH, mostrando o que nós tínhamos feito e se atendia às novas resoluções. Nessa ocasião, participaram da reunião os dois técnicos, que foi feita a apresentação em PowerPoint para eles, e foi sugerido que fizesse mais adequações ao projeto, que não protocolasse que teriam que ser feitas mais adequações ao projeto. Nessa mesma ocasião, se temos que voltar em campo para fazer novas adequações, nós temos que realmente ter mais um prazo, porque nessa época, no Estado do Mapá, a dificuldade é muito grande. Quem conhece, sabe disso. Inclusive, ocupou períodos de chuva. Então, foi comentado que nós teríamos que ter mais um prazo, e foi dito na reunião, infelizmente não consta em ata isso, que não teria problema nenhum que entrasse com um novo ofício, solicitando uma nova prorrogação. Foi o que fizemos, infelizmente não obtivemos resposta, e o que, a única resposta que nós tivemos foi através do diário oficial, onde, sem saber de onde veio, nós simplesmente vimos que os nossos processos estavam inativos. Logicamente, a única, não recebemos ofício, fomos receber depois um ofício que não foi aceito o nosso depois, depois que estava em diário oficial. Entramos com o recurso administrativo, na SCG, que foi negado em novembro de 2011. E daí foi sorteado dentro do expediente da ANEL, foi sorteado para o diretor, doutor Divaldo, que está dentro da posição. O que eu gostaria de colocar é que, de maneira nenhuma, nós deixamos de cumprir, quando estava o projeto ativo, recebendo todas as posições de ofício, nós sempre cumprimos com todas as solicitações que foram feitas. Tivemos, realmente, essa mudança, que a princípio não entenderíamos, porque os nossos processos eram tudo antes da 343, mas acabamos aceitando e querendo fazer. que a nossa intenção como empreendedor, já que nos colocamos bastante investimento nesse processo, é realmente terminá-los e empreender. Agora, não foi a posição que pegamos realmente, ficamos surpresos pela atitude tomada e de poder voltar como nativo, sem mesmo nós termos oportunidade de esclarecer o porquê que nós precisávamos realmente de mais um prazo. Agradeço a atenção dos senhores, se precisar de mais alguma coisa, estou a ter a disposição. Obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria se manifestou, mediante consulta do relator, por meio do parecer número 026 de 2012, no sentido do conhecimento do recurso interposto pela Hidronorte. No mérito, a Procuradoria fez uma análise estritamente formal e, visualizando que a decisão da SGH se encontra devidamente motivada, não vislumbrou qualquer ilegalidade a motivar a reforma da decisão. No entanto, quanto à conveniência ou não da prorrogação, é um juízo eminentemente técnico e que deve ser analisado pela diretoria. Conforme despacho, não foram aprovados os projetos básicos das PCHs Cachoeira Grande, Trapiche e Varador, e os registros foram transferidos para condição de inativos, com fundamento no não atendimento aos artigos 8º e 12 da Resolução 395-98. Convendo destacar que antes, conforme descrevi no relatório item 21 e 22, a SGH já afirmava a necessidade de avaliar os projetos básicos, segundo as diretrizes de cartografia vigente. Conformada, a empresa tempestivamente intercou recursos no qual alegou que a falta de análise dos projetos básicos no período compreendido em 2008 e 2010 causou de prejuízo, uma vez que os projetos poderiam ter sido aprovados sob o EGE da Resolução 395-98. Em virtude do longo período de 100 análises, as documentações tiveram os prazos de validade expirados e os estudos cartográficos e topográficos ficaram desatualizados, necessitando de atualizações que demandaram tempo e custos adicionais. Sustentou que foi prejudicada pela falta de informação das áreas técnicas acerca da paralisação da análise dos seus processos. Por fim, acrescentou que a alteração das condições climáticas e o excesso de chuva na região impossibilitaram a execução dos estudos de campo necessários para atualizar o estudo cartográfico e topográfico. Conforme explicou a SGH, a alegação da recorrente de que o longo período de análise pela ANEL teria contribuído para a desatualização do estudo não procede, visto que as diretrizes de cartografia e topografia da ANEL apenas sinalizam a necessidade de que sejam observadas a boa técnica e as orientações metodológicas contidas no manual dessas disciplinas, além de terem sido atualizadas apenas para incorporação de novas tecnologias na elaboração de serviços cartográficos e topográficos, tais como perfilamento à leisa. As inconsistências identificadas no estudo de topográficos e cartográficos, segundo a SGH, não decorreram do estabelecimento daquela diretriz, mas da insubsistência dos estudos em relação aos níveis operacionais das PCHs em questão, conforme nota técnica 483 de 2001. Em relação aos pleitos de prorrogação dos prazos, segundo a SGH, os três pedidos de prorrogação contemplaram 18 meses acima do tempo considerado adequado para a realização de um projeto básico completo de PCH, que é de 14 meses, de acordo com a discussão estabelecida na audiência pública 38 de 2008. A Hidronorte, segundo a SGH, teve 14 meses e meio para realizar as complementações relacionadas a uma única disciplina, estudos cartográficos e topográficos, dentre aquelas que contribuem para a definição do potencial hidroenergético. Ademais, a razão utilizada pela empresa para as prorrogações estava fragilizada, pois o tempo solicitado supera qualquer período chuvoso em qualquer região do país, de acordo com a opinião da SGH. Assim, diante do prazo e considerando que as orientações técnicas recebidas pela empresa na reunião realizada pela ANEL, a SGH concluiu pela incapacidade técnica da Hidronorte em atender as complementações solicitadas. Consequentemente, a SGH concluiu que os projetos básicos não estavam em condições de aprovação, tendo em vista as inconsistências existentes. Segundo a Procuradoria, foge as suas atribuições a adentrar na discussão do cabimento ou não da prorrogação, já visto que tal atribuição foi devidamente exercida pela SGH, segundo o juízo técnico que lhe compete. Segundo a PGE, a negativa da prorrogação foi devidamente motivada em observância ao disposto nos artigos 2º e 50 da Lei nº 97.499. Assim, concluiu que, do ponto de vista formal, não vislubrou a legalidade que pudesse ensejar a reforma da decisão. Salientou, como já disse aí o Procurador-Geral Substituto, que a conveniência ou não da prorrogação poderia ser analisada pela diretoria, se assim entender cabia. Entretanto, entendo que faz sentido as alegações da recorrente de que os processos já haviam sido encaminhados à SCG para a otorga com os projetos básicos tidos como conclusos para a emissão de otorga condicionada, não há outros interessados com registro ativo para a elaboração dos referidos projetos básicos, já foram concedidas as licenças ambientais para os empreendimentos e as reservas de disponibilidade hídrica e, em função das recomendações da SGH, reunião realizada com o empreendedor. Isso aí vai ficar uma discussão entre um e outro, um vai dizer que sim ou que não, eu, como recebi o empreendedor em reunião, isso já tinha sido dito antes. Como eu coloquei no relatório que precedeu esse voto, eu preferia acreditar, como mais um ponto de argumentação favorável a ele, e com base nisso, acho pertinente conceder o último prazo de, no máximo, 90 dias para que a empresa entregue os estudos cartográficos topogados conforme solicitação feita por intermédio do ofício 962 de 2010 da SGH-ANEL. É o voto. Ah, desculpa, tem que, isso aqui está igual ao voto, mas tem que ler de novo, né? Do exposto, do que coisa dos processos aí do Estado, voto por conhecer no medo de aprovimento aos recursos administrativos e depois pela Hidronorte contra os disparos aí do Estado, emitidos pela SGH, que transferiu para a condição de inativos registros para a elaboração dos projetos básicos das PCHs Cachoeira Grande, Trapiche e Varador, no sentido de conceder o último prazo, 90 dias, para que a empresa entregue os projetos básicos conforme solicitação feita por intermédio do ofício 962 de 2010. Como o empreendedor falou, embora esse ofício não entender dele, significa exigência da 343, mesmo assim, ele acha que também tem que fazer e apresenta no prazo aí colocado. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O indivíduo decidiu para conhecer no medo de aprovimento da curva administrativa deposta pela Hidronorte contra os espaços 3.576 a 3.578 da SGH, que transferiu para a condição de inativos registros para a elaboração dos projetos básicos da PCHs Cachoeira Grande, Trapiche e Varador, no sentido de conceder o último prazo de no máximo 90 dias para que a empresa entregue os projetos básicos, conforme a situação feita pelo intermédio do ofício 962 de 2010.